Então, é muito bom estar falando já, é gostoso que você viva um trabalho que você conhece, que conhece as pessoas, sabe, eu sei o que esperar, assim, a canta tem uma identidade muito forte e que eu particularmente me identifico muito, eu uso cantão, não só aqui hoje, porque é o dia do desfile, mas eu sou a menina cantão mesmo, eu gosto de ir na loja ver as coisas, eu gosto de jeans, eu gosto das coisas, acessórios, então é uma marca que eu me identifico muito, então é gostoso trabalhar com pessoas que, já falei pra eles, eles já são do tipo da minha família, a gente faz as campanhas, tudo, e é um trabalho gostoso, assim, sabe? Então, a primeira vez foi pra Vogue Team, Team Vogue americana lá de fora, e eu não sei, até achei estranho, assim, a primeira vez que me pediram, eu não sabia que eu tava fazendo também, muito bem, mas eu fui aprendendo com os grandes profissionais, aprendendo até hoje, David Singh me ensinou muita coisa, principalmente no movimento, o Steve Menzel me ensinou muita coisa, porque é mais do que você dar um pulinho, você tem que estar montada, né, pra cada clique que você dá, o cabelo tem que estar certo, a roupa tem que estar certa, então é um estudo, né, e eu gosto, assim, as pessoas, tipo, me conhecem por isso, e eu acho legal as pessoas pedirem, acharem legal e gostarem que eu faça. Não, super tenho, adoro, adoro roupa, eu acho que é legal você ter peças chaves, peças de bons tecidos, peças, assim, legais, até um pouco mais caras, que vão durar mais, acho que isso é bem importante, mas é importante também você gostar de moda, ver o que tá nas revistas, ver uma coisa cara, se inspirar e comprar uma coisa mais barata, talvez, porque não, entendeu? Acho que a moda tem que ser democrática, a moda é que todo mundo veste e roupa, não só as pessoas que têm dinheiro, então, e tudo vira uma tendência, eu acho legal, acho legal essa mistura, eu gosto de misturar coisas que eu ganho, designers incríveis, com coisas que eu vejo na rua e eu gosto de comprar. O que eu mais gosto de cozinhar, ah, eu adoro um bom churrasco, uma farofa boa, é, adoro, adoro fazer comida em casa, assim, acho que, acho que churrasco, geralmente junto as pessoas, você faz uma coisa todo mundo, cada um faz uma coisa, mas eu adoro fazer um festinho também, eu faço um civite bem gostoso, parece que... Eu adoro Adele, também abocecada, é, adoro o Florence and the Machine, é, sei que você gosta de Glee, adoro o Glee, mas o Glee, ai, o Glee deu uma parada, então, tem que, né, até me conformar que não tem muita música nova, mas, que mais, Marisa Monte, Caetano Veloso, ele sentindo, eu adoro tudo um pouquinho, assim, gosto de, sou bem etlética, o meu hipótipo tem de tudo. Ah, eu acho que eu tento me, me exercitar, quando eu posso, assim, gosto de academia, gosto de caminhar, tenho cachorra, então, é bom caminhar com ela, agora tenho mais uma cachorra, então, tô super ansiosa pra, pra brincar com ela, Lógico que, se você se mantém o movimento, acho que é importante, fazer protetor solar, que é muito, muito importante, é, cabelo eu não faço muita coisa, assim, eu tenho cabelo liso, então, só lavo, faço xambu, condicionador, essas coisinhas normais, assim. Eu não sei o nome, eu não sei, porque é difícil você falar, eu quero ter a vida dessa pessoa, mas uma carreira que eu acho muito interessante, é a de cantora, eu acho que seria uma coisa muito, eu acho que deve ser uma emoção muito grande, você ouvir alguém cantando a sua música, pra mim, eu acho que deve ser uma coisa, uma sensação inacreditável, assim, Eu não sei quem, porque é difícil, mesmo, você falar o nome de uma pessoa, porque você não sabe qual é a vida daquela pessoa, né, mas, se eu puder escolher uma carreira, eu acho que seria a ideia de cantora, assim. E pra finalizar, você tem alguma tradição, assim, quando você vai fazer uma semana de moda, qualquer lugar? Na verdade, eu tenho comigo um terço da minha mãe, sempre, na minha bolsa, não é só quando eu faço semana de moda, eu tenho, tipo, se eu vou na padaria, eu levo uma bolsa, ele tá sempre comigo, Porque eu me sinto próxima da minha mãe, e gosto bastante, e tem a tradição que ser gaúcha e tomar chimarrão todos os dias da minha vida, eu tô no chimarrão, Todo lugar que eu vou, eu levo minha erva, minha cuia, minha bomba, e eu tô no chimarrão. Tá bom. Beijo pra todo mundo, e love love, tchau.